Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como foi a aula de ontem? Eu sou a professora Márcia Firmino do quinto ano e nossa aula de hoje de Geografia está bem legal. Vamos estudar um pouco sobre a relação entre a mortalidade infantil e a qualidade de vida. Como assim professora? Mortalidade infantil? Será que as crianças que estão morrendo? Ó, mortalidade infantil e qualidade de vida, a gente sabe que a gente vai ver a quantidade de crianças que nascem, né? Que morrem. Mas o que é a mortalidade infantil? Um importante indicador social para análise das condições de saúde e educação. Então a gente vê que a mortalidade infantil, ela abrange muita coisa, né? As condições de saúde da mamãe, as condições de saúde do bebê quando nasceu, a gente vê também um pouco sobre a educação, né? Se ela fez o pré-natal, se ela teve acompanhamento médico, tudo isso vai englobar no estudo sobre a mortalidade de crianças. A taxa de mortalidade infantil é um indicador social representando pelo número de crianças que morreram antes de completar um ano de vida. A cada mil crianças nascidas vivas no período de um ano. Então esse estudo que as pessoas fazem para saber qual o motivo que levou aquele bebê a falecer, qual o motivo daquela criança morrer antes de completar um ano. Então isso é um conjunto de estudos que eles conseguem contemplar tudo, né? O meio ambiente onde a pessoa vive, as condições financeiras, o acesso à educação, o acesso à saúde, a saneamento básico. Tudo isso vai interferir um pouco nessa pesquisa e estudo, tá? É um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, o saneamento básico. Olha como tinha falou, saneamento básico, a educação de uma cidade no país ou daquela religião, daquela região. Então às vezes o nível que as pessoas têm de estudo, o saneamento básico, o esgoto, se é colocado no lugar certo ou não, o lixo, se é descartado corretamente, se tem coleta de lixo, se tem saneamento, tudo isso vai interferir naquela taxa que a gente viu de mortalidade infantil. Essa taxa de mortalidade infantil ela é expressa por mil e é representada por exemplo assim, ó. A taxa de mortalidade infantil no Brasil é 15%. Isso quer dizer o que 15%? 15 em cada mil crianças morre antes de completar um ano de vida. É o que a gente vê aqui, ó. E as taxas, graças a Deus, ela está um pouco diminuindo, ó. No ano de 2000 era 30% das crianças que nasciam vivas antes de completar um ano morria. Então 30 a cada mil. Hoje, hoje não que não tenha aqui a tabela de hoje, mas aqui tem 2016. 2016. Em 2016, essa taxa de 30 caiu para 14,9. Então a cada mil crianças, 14 crianças morrem antes de completar um ano. Então diminuiu bastante, né? Quais são as causas dessa mortalidade infantil? O que leva um bebê a falecer antes de completar um ano? Quais são essas causas? A falta de assistência e a destituição às gestantes. A gente sabe que muitas mulheres grávidas, muitas gestantes, ela não tem um acompanhamento adequado com o médico, com o obstetra, né? Não faz os exames necessários, não toma às vezes as vacinas necessárias, não toma as vitaminas necessárias, não se alimenta bem. E isso às vezes causa problema no parto, problemas com o seu bebê. A ausência de acompanhamento médico, né? Às vezes a gente sabe que não tem médico suficiente para todas as grávidas em todos os postos. A desnutrição também é um fator muito importante, onde muitas crianças ficam desnutridas e chegam a falecer por falta de uma boa alimentação também. A gente também vê a ausência de políticas públicas efetivas em educação. A gente vê que poucas crianças têm acesso à escola, ao conhecimento, né? Às vezes as crianças, elas se comportam de algum jeito porque não sabem como se comportar. A ausência ou deficiência de saneamento básico é o que a gente falou lá no início da aula. Olha aqui, ó, a rua toda cheia de esgoto, né? A céu aberto e as crianças brincando nessa rua. E a gente sabe que os processos que a gente vê sobre a mortalidade infantil englobou muita coisa, né? O saneamento, a falta de médico nos postos, acompanhamento, educação, até educação, né? A falta de uma boa educação nas escolas também interfere um pouco, tá? E na nossa atividade de hoje, eu quero que vocês pensem, ó, presta atenção. O que você entendeu sobre mortalidade infantil? O que vocês entenderam sobre essa mortalidade infantil? E eu falo, né, que a cada 15 crianças no Brasil nascida viva, a cada mil, né, é verdade, a cada 1015 morrem. E isso a gente chama de mortalidade infantil. Então, vocês podem pesquisar um pouco mais sobre mortalidade infantil. Como se encontra assistência em postos de saúde para as pessoas na comunidade onde você mora? As grávidas no bairro onde você mora, tem assistência médica? Pergunta à mamãe se ela sabe se as grávidas vão para o médico, se todas elas têm direito e acesso aos médicos, né? Há um hospital de qualidade quando o seu bebê nasce? Há um acompanhamento depois que o bebê nasce? Como é no seu bairro, no posto da sua comunidade? E na rua que você mora, tem saneamento básico? A rua que você mora, o esgoto, ela é por debaixo da rua, por debaixo da terra? Ou ela é em cima da rua céu aberto? Como é a rua que você mora? Eu quero que vocês respondam essas três perguntas e façam questionamento da sua professora, com a sua mãe, com a sua família, com os seus vizinhos. E se vocês não têm isso aqui, não tem nenhum desses três aqui, é bom procurar saber quem é o responsável pela rua de vocês, pelo bairro, para vocês terem acesso principalmente a saneamento básico e a um posto de qualidade. Tá bom? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho